É o favela de ouro, respeita a porra, respeita a porra Preto no topo, e o ouro é só pros verdadeiros A nóis de novo, e o conforto virou exagero Ceramos o game, e agora nóis só tá mantendo Cortando as folhas, mais que jardineiro Preto no topo, e o ouro é só pros verdadeiros A nóis de novo, conforto virou exagero Ceramos o game, e agora nóis só tá mantendo Cortando as folhas, mais que jardineiro De um tempo pra cá, para os que colou, para os que falou Que nóis não ia chegar, mas nóis chegou De cabeça erguida, tranquilão, sem me chacei Que sou inspiração, escrevo som que salva vidas Atividade de ponta a ponta E nas comunidade, é nóis que manda Fiz o menor, largou o tubo de lança Ouvi o Lipe Paulin, criou esperança Já fui tirado, fui discriminado, eu já fui suspeito Não fumo cigarro, mas trago a responsa no meu peito Virou cedo a pele escura, briguei com os leão na rua Água mole, pedra dura, tanto bate até que flui Moletom, me lembro bem, toma cuidado Pegar visão, e ver quem anda do seu lado Momentos bons, sorriso pra todo que é lado Quando tá ruim, nem a sombra fica do teu ato Pretos no topo, e o ouro é só pros verdadeiros Ó nóis de novo, conforto virou exagerou Viramos game, agora nóis só tá mantendo Curtando as folhas, mais que jardineiro Então sai da frente, nessaquele Lipe Paulin de novo Tô consciente, vale lembrar lá dos criados morro É que eu vi vários menor, se tornar vitorioso Também vi vários no pó, e deixando uma velhinha no choro Cabelo, nóis giro, é dia de vale Hoje onde nóis pisa, tem tênis, velho e cheiro de Nike Piso na velocidade Em cada pulso um do ovo, nóis nunca perde a hora Louca vida, vida louca, sou o menor cheio de glória Eu sigo na luta pela minha senhora Nóis conta dinheiro, outros conta história Era uma vez, uma é nossa, é a esperança que não tinha ninguém Saiu de casa, olhou pro céu, disse amém Do nas do jogo vira, contei as milha, hoje tá tudo bem Pretos no topo, e o ouro é só pros verdadeiros Ó nóis de novo, conforto virou exagero Seramos game, e agora nóis só tá mantendo Cortando as folhas, mais que jardineiro Pretos no topo, e o ouro é só pros verdadeiros Ó nóis de novo, conforto virou exagero Seramos game, agora nóis só tá mantendo Cortando as folhas E aí, DJ GM É o GM Um brinde Salve Um forte abraço, sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada, viro meu quintal Jardim 3, maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido e tacar, os mané cabulou E queima gordurosa, põe fogo no porto Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada o Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai Em comemoração nós vai ter que estourar champanhe E lembrar no que é demais De soltar balão, brincar de polícia, ladrão, fogueira e rodar pião Há tempos de moleque Salve gordão me deu fogo MC Lipe E hoje eu sou esse lipe que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava a pele me levou num gol quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou nós teve que empurrar o carro Parceiro cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar uma guima na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Deus protejo meus quebrada Independente de onde for Salve pra foda as quebrada A minha eu carrego no peito e não largo por nada Com nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço do mafonte só tem malão Nós é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei um levante menos fã Tô demais Descalço no campinho Já bebi a bar da bimba Que tempo bom hein Pena que não volta mais Malanqueiragem JB sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Porroca num bola Zona leste Zona oeste Zona oeste Que a norte meu mano É nós que toca Independente de onde for Salve pra foda as quebrada A minha eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O fote do Jardim Peri Logo ali No Boi Maiada É vários parceiro por lá O saco de um samba Lapeira Vila Maria Com funk no Elisa Bota a tag é pra Rosná Giro no Morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Várias bebelas desfilando Outras dela disputando Pra ver quem vem Cabuda em cima do navão É só malandro bom Futuras menos assim Spot outro rojão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir Menor no nosso canal Independente de onde for Salve pra foda Quebrada A minha eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com o pulo Aonde o filho chora mas no caso a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco R.J. nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é Fendi e nós criança Querem em contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco Melhor da vasa Menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Arrequitando, carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra foda as quebrada A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra foda as quebrada A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aê morrão, já de três marias Nós é alerte, alô rapaiá Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano Eu andei e cheguei também Foi muita oração neguinho E coisas boas estão pra vir Pai nosso que estás no céu Vem trilhando o meu caminho Me deu rosa sem espio E um par de asas pra voar E de olhos fechado enxerga Pois não tô sozinho És o meu ali Sempre me deu forças pra lutar Garoto escolhido Brilha mais couro polido 18 que late mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais Garoto escolhido Brilha mais couro polido 18 que late mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo Eu guardei Meu budoque na gaveta Peguei a caneta Troquei a caixa de bala na caixa de som Fica a vida do crime É podre e é boqueta E a tinta da caneta Virou munição Era uma vez um garoto uma lenda De um sorriso branco com a pele preta Indiscriminado pra ser favelado Sonhava com o mundo sem guerra E sonhava com o mundo distante Sonhava pisando na terra Sonhava matando gigante Eu sonhava vencendo na vida Sem ter que pisar em ninguém Para os que corriam na subida Eu andei Cheguei também Foi muita oração neguim E coisas boas dão pra vir Pai nosso que estás no céu Vem trilhando o meu caminho Me deu rosa sem espinho E um par de asas pra voar E de olhos fechado enxerga Pois não tô sozinho És o meu ali Sempre me deu forças pra lotar Garoto escolhido Brilha mais couro polido Diz oito que late Mas nenhum me morde Eu tô protegido Os teus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais Garoto escolhido Brilha mais couro polido Dezoito que late Mas nenhum me morde Eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais No mundo aqui Ma cabeça Me vi a cadeia No te caixa de barra Caixa de tudo Vem cá Tchau, tchau.